Ah, o progresso é isso, essa penetração do saber, cujos raios vêm de todos os lados, ilumina o cérebro que desperta. Este é um pensamento de um símio, no conto de Franz Kafka, comunicado a uma academia, onde um macaco entra na linha para sair do anonimato e entrar para o showbiz. Mas o conhecimento pode ser uma prisão? É o que nós vamos descobrir no Por Dentro do Festival, com a Boa Companhia, em seu espetáculo Primos, baseado na obra de Franz Kafka. Muito bem, estou aqui com o pessoal da Boa Companhia. Eu quero saber de vocês, essa questão do conhecimento, até que ponto o conhecimento pode ser uma prisão? Então, o Primos fala, reflete sobre isso, em que medida isso se tornou benefício real para a humanidade no seu sentido mais puro, principalmente em pós-século XX, depois de tanta evolução, em que medida os seres humanos conseguem viver bem na sua totalidade com o conhecimento que nós adquirimos e com a tecnologia que nós produzimos. Do tempo em que fui macaco, período que pode parecer muito breve, em termos de... E fazendo um paralelo com a peça de vocês, a obra do Kafka, aonde que essa opressão, aonde que esse modelo de ser bom ou não se encaixa quando a gente lida na questão do ator ou do artista como um todo? Ser ator, acho que tem que passar por desconstruir esse processo histórico de alguma maneira. As outras coisas que acontecem no palco, que é a violência que está ligada a esse processo de saber, de domínio, de conhecimento. Então, todo esse caminho, dessa história toda nossa, para chegar onde a gente chegou, foi extremamente violenta. Muito obrigado pessoal pela minha matéria, pela entrevista, pela participação no programa. Eu sou o presidente do festival, com a boa companhia, eu estou com os primos, até o plástico, por dentro do festival.